Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Hoje eu vou ensinar a vocês como fazer boleteiras e caneleiras. Peça ajuda a um adulto se necessário. Bom, vocês vão precisar de qualquer folha para fazer a base, velcro macho e velcro fêmea, cola quente, lápis, caneta, marcador, o que tiver aí para marcar, tesoura, papel EVA e se quiser couro também para as partes externas. Como fiz com a caneleira de Daisy, que deixei a parte de fora com couro e a parte de dentro com um EVA branco. Ambos das mesmas medidas, mas se quiser pode fazer a parte interna um pouco maior como fiz com as boleteiras da Flika. Vamos ao vídeo. Você vai pegar o papel e dobrar uma parte dele e desenhar duas barrigas grudadas, uma maior que a outra, e recortar. Depois, medir no cavalo e ver como ficou. Se não ficar bom, coloque a base recortada sobre o papel novamente e desenhe de novo, mas um pouco maior ou menor. Faça até achar que está bom. Pegue o papel EVA e desenhe usando a base de papel. Faça isso duas vezes no EVA. Normalmente, uso o branco para ser a parte interna. Depois, uso outra cor para ser a externa ou couro. Feito as quatro partes, peguei a base e marquei ao meio e recortei para fazer o equipamento das pernas de trás. Marquei no EVA e recortei tudo. Marquei no EVA Organizei as partes e comecei a cortar os velcros. O velcro macho, o áspero, cortei pequenas tiras, um pedaço para cada peça. Depois do velcro fêmea, ou mais aveludado, cortei tiras maiores, duas tiras para cada caneleira que fica nas pernas dianteiras e uma tira para cada boleteira que fica nas pernas de trás. Feito tudo, comecei a colar. Isso não tem muito segredo, é só seguir com atenção. Você só deve lembrar que as caneleiras que têm as duas barriguinhas, a menor barriga fica para cima e a maior barriga fica para baixo. E o modo que você colar os EVAs em um equipamento, no outro deve ser invertido. Isso também vale para as boleteiras. E o tempo que vocêSa Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Feito isso nós vamos dar uma dobrada nelas ao meio para acostumarem a ficar curvadas e testaremos colocando no cavalo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Eu gostei do resultado e espero que vocês também. Bom, obrigada por ter assistido até aqui. Deixe seu like, inscreva-se e é isso pessoal. Um beijo e tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto